Obrigada. Muito obrigada. Não foi bom. Sim. Não foi possível. Claro. Obrigada. Chega. Não vai ter mais jeito. Eu... Eu vou ter que sacrificar. Ai, carajo. Eu serei sacrificado. Não, viado. O cara o quê? Ele não me deu nenhuma nota 10. Isso é um erro gravíssimo. Se despede dele, diga adeus e se afasta. Não, por favor, Ferdinandito. Não, por favor. Calma, calma. Que isso? Isso é DR de vocês? Não. Ferdinandito não sabe lidar com as notas baixíssimas que o karaoke dá para ele. Esse karaoke só me soja, dona Ju. Ferdinando, não faz a louca, não. Se você acaba com essa noitada de música da Terezinha, eu não quero estar na sua pele, não, tá bom? Mas eu estou alterada, dona Ju. Eu estou muito alterada. Ferdinando, larga esse taco agora. Larga. Agora. É que esse karaoke aflora o meu pior lado, dona Ju. Eu fico competitiva. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gargarejo. Entendeu? Para dar uma dilatada nas minhas pregas vocais. Eu vou fazer um gargarejo. Ai, que desequilibrado. Dona Ju. Ferdinandito dá mais valor ao karaoke do que o nosso relacionamento. Ah, que demais. Então vocês estão assumindo o relacionamento de vocês? Claro que não, dona Ju. Não? O nosso relacionamento de sócios na bicha com o meu. Ah, se metem na nossa história da Natio, por favor. Mãe, Alejandro. Globo Multishow. Plataia de papelão. Gente, o meu mundo caiu. O que passa? O que passa, Jessica? Alguém morreu? Quem morreu, Jessica? É a minha carreira. A minha possibilidade de brilhar, cabrinha. O quê? Não tem noção, cara. O produtor gelêmico mandou uma mensagem pra mim dizendo que eles contrataram aquela vaca, aquela atriz. É... Vem, Pedroca. Bora mudar. Jessica, Jessica, o amor da minha vida não fica assim, Jessica. Olha, pensa o quê? Pensa que você quase chegou lá, hã? Quase. Quase nada é a mesma coisa. É verdade, dona Ju. Para um artista, perder o papel importante assim é como perder um diente querido. Aquela vida é... É muito injusto, sabe? Acho melhor eu esquecer essa parada de ser atriz e... E ser realmente, assim, uma mulher que põe uma roupa florida, vai numa horta, vende quentinha, tem uma pensão no Meier. Meu Deus! Ah, gente, dá um tempo pra mim. Vocês conseguiram, nesse episódio, ficar mais louco que nunca. Socorro! Calma, Jessica, calma. Calma, Jessica, calma. Eu sei que, na verdade, carinhos você quer ganhar. Alô? 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 Oh, merda! Acabou minha bateria. Oi, Sandro. Oh! Tudo bem com você? E aí, dona Nivalda? Pela horde? Dona? Imagina! Não precisa me chamar de dona. Pode me chamar de Nivalda. Ou Nini. E a socialzinha de hoje, tá animado? Socialzinha? É. Ah, a festa da TT. Uhum. Vixe, mil grau. Vai vir mó rapaziada aí, mó galera, entendeu? É muito animada. Eu acho que a senhora vai adorar. Ah, claro. Mas você estando lá, eu nem preciso de galera. Ah, então. Mas vem um busão aí. Vem um busão aí, cheio de gente, rapaziada, entendeu? Porque eu vou falar uma coisa pra senhora, hein? Rapaziada do Meier sabe fazer uma festa. Nós dança até o dia raiar. Ah, eu adoro noitada. Eu sou muito baladeira. É mesmo? É. Então a senhora vai se divertir muito, porque vai ter até karaokê. Nós ficar fazendo karaokê de pagode, ó. Tá ligada? Adoro pagode. Eu sei que a gente dança juntinho, coladinho, assim, cangote com cangote. Nossa, essa visão assim, ó, me deixou até meio chateado. Porque eu lembrei da Rosi Sheila, minha namorada. Namorada? Você não disse que era solteiro? Nunca disse que era solteiro. Tô com a Rosi Sheila aí há mil anos já. Várias temporadas. Que a senhora entrou agora, entendeu? Mas nós tá junto, pãs. Só que agora ela tá cabulosa, tá marrenta, entendeu? Tá me dando uma gelada. Ah, que pena, né? Tomara que vocês façam as pazes. Mano! Eu tava aqui, ó, esperando o busão. Mas o que que aconteceu? A bateria do meu celular morreu. Posso te pedir um favor, assim? Que era assistidamente. A senhora podia ficar aqui esperando pra ver se chega o busão aí com a rapaziada lá do meio. Entendeu? Eu vou lá em cima. É papum, dois palitos. Já volto. Pode ser? Claro, claro, querido. Pode. É nóis. É nóis. Preciso consertar essa porta. Karaoke, pagode, Rosi Sheila. Eu vou acabar com essa festa. Ou eu não me chamo Nini de Albuquerque, mais conhecida como Nini Perigosa.